Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Gabriel e esse é mais um vídeo do meu canal Economia para Iniciantes. Antes de mais nada, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para mais novidades. Segundo o professor Ubiratan Jorge Ório, a teoria monetária da escola austríaca de economia pode ser resumida em cinco pontos essenciais. Primeiro, para os austríacos, a moeda não é neutra. Ou seja, alterações na quantidade de moeda afetam desigualmente os preços relativos, a estrutura de capital, os padrões de produção de economia e os níveis de emprego dos fatores de produção. Segundo, os ciclos econômicos são fenômenos que, embora se manifestem no chamado setor real de economia, têm causas exclusivamente monetárias. Terceiro, a moeda, como qualquer outro bem, tem o seu valor decretado pelo princípio da utilidade marginal, como demonstrou Ludwig von Mises naquela obra, ao resolver o então denominado problema da circularidade austríaco. Mises resolveu esse problema com o seu famoso teorema da regressão. Quarto, os austríacos definem a inflação de forma diferente do menstruo em econômico. Para os austríacos, inflação não é simplesmente um aumento contínuo e generalizado de preços, uma vez que essa, na verdade, é a consequência da inflação. Para os austríacos, a inflação é uma queda permanente no poder de compra da moeda, provocada, em última instância, pela emissão de moeda e pela consequente diminuição de sua utilidade marginal. E o quinto e último ponto é que, para os austríacos, a moeda, vale dizer, o sistema monetário, é uma ordem espontânea, um fenômeno que passa permanentemente por evoluções que são resultantes da ação humana, mas não do planejamento deliberado de um indivíduo ou de um pequeno grupo de indivíduos. Bom, esse foi um pequeno resumo sobre a teoria monetária da Escola Austríaca de Economia. Esse vídeo é uma adaptação de um trecho da obra Ação, Tempo e Conhecimento, de autoria do professor Ubiratã Jorge Olli. Se você quiser adquirir esta obra, o link estará na descrição desse vídeo. Eu gostaria de agradecer do fundo do meu coração você que me assistiu até aqui. Um forte abraço a todos e Deus abençoe a todos. Um forte abraço a todos.